Bonjour tout le monde, bon dia a tous, aujourd'hui a sexta-feira e aqui vai a minha dica de filmes em francês baseado em fatos reais para vocês. Minha dica de hoje é o filme de Yves Saint Laurent, é uma biografia da vida dele. Quem é que nunca comprou os perfumes, óculos e roupas da marca Yves Saint Laurent? Yves Saint Laurent nasceu em Paris em 1957 com idade de apenas 21 anos ele é convidado para prestigiar a casa da autocostura fundada por Christian Dior que também é um dos grandes renomes na autocostura francesa. No seu primeiro desfile Yves Saint Laurent triunfa e se torna mundialmente conhecido nesse evento. Nesse mesmo evento Yves Saint Laurent conhece Pierre BG um encontro que vai marcar a vida desses dois na história da autocostura. Pierre BG e Yves Saint Laurent amantes parceiros nos negócios os dois se associam por três anos mais tarde criando a sociedade Yves Saint Laurent que leva a marca dele. Ao falecer em Paris aos 71 anos Yves Saint Laurent deixa um grande império com seu legado grandes lembranças além de sua marca. O que leva a inspirar Edi Leimann que é um grande fotógrafo estilista francês e diretor da casa de autocostura Parisiana. Edi Leimann criou um grande espetáculo do Fashion Week em homenagem a Yves Saint Laurent dando-se inspiração para o filme Yves Saint Laurent dirigido pelo realizador Jalil Lesper e o segundo filme por Bertrand Benolot que é o filme chamado Saint Laurent. Nessa foto está Yves Saint Laurent com a irmã dele Michel Mathieu Saint Laurent que faleceu na idade de 78 anos na cidade de Lausanne na Suíça. Durante sua trajetória de vida e carreira Yves Saint Laurent criou laços sólidos de amizade com a top model Betty Catrou que virou para ele a sua única música inspiradora para suas criações. Para David a personagem de Betty Catrou a música inspiradora de Yves Saint Laurent o diretor convidou a modelo Marie Vellepin filho de um ex-ministro francês para o papel. Para David o personagem Yves Saint Laurent o realizador Jalil Lesper convidou o ator Pierre Ninet para o papel. Pierre Ninet é ator, realizador, cenarista e ele foi um dos passionistas da comédia francesa de 2010 a 2015. O ator Guilherme Galien foi convidado para fazer o papel de Pierre Berger. O filme também conta a história e envolvimento de parceria com Karl Lagerfeld e Yves Saint Laurent. Karl Lagerfeld nasceu na cidade de Hamburgo na Alemanha, faleceu no dia 19 de fevereiro de 2019 na França. Ele também foi um dos grandes nomes da alta costura francesa. Ele foi estilista, fotógrafo, desenhador, designer, realizador e editor. E para David o personagem de Karl Lagerfeld o cenarista convidou o ator Nikolai Kinski para fazer o personagem de Karl Lagerfeld. Para David o personagem do Christian Dior no filme foi convidado o ator nada mais nada menos que Patrice Thibault que realiza muito bem esse papel. Então pessoal por hoje é só. Espero que tenham gostado da minha dica de hoje para o filme para esse final de semana. Prepare as pipocas e bom filme para vocês. Não esqueça de deixar o comentário, seu joinha. Seja você também um apoiador, uma apoiadora deste canal. Um excelente weekend. On se dit a tout bientôt.